Já estamos de volta com o Arte Brasil, tô te esperando lá na minha página em facebook.com.br barra RogérioTV pra você falar comigo, só curtir e me ajude a divulgar a minha página lá, compartilhe pra todo mundo. E você que tem Instagram, tô lá em arroba RogérioTV e no Twitter, arroba RogérioCH. Zerbinati, minha querida amiga, também seja muito bem-vinda. Última tendência, é isso? Última tendência. Bolsa, sacola? Como é que é essa história aí da moda? É uma bolsa que parece uma sacola, uma bolsa bem despojada, parece uma sacolinha mesmo. E pode ser de qualquer tamanho. A gente fez um tamanho pequeno, que é legal pra sair pro shopping, pegar um cinema ou pra ir à praia, põe um chinelinho, alguma coisa, sei lá, o que quiser levar pra sala, filtro solar, essas coisas. Se quiser, e a gente tem um molde, o molde vai ficar disponibilizado lá no site, e se quiser pode ampliar o molde e fazer uma bolsona, quem gosta de bolsona também pode. Você fez uma pesquisa e muitos estilistas têm comentado que é a tendência. Isso, eu ouvi hoje, inclusive esse termo, bolsa, sacola. Voltou e voltou com tudo. Falei, ah, que legal, então tô dentro. Ah, então já vamos ficar na moda, né? Já vamos ficar na moda. Vamos fazer essa bolsa aí, vender muito, né, Jebina? Vender, ou dar de presente, ou vender, porque ainda dá tempo, né? Claro. De vender pro final do ano, ou até pras férias, já que a gente falou em praia, né? É, dá pra vender. Dá pra vender, né? É. Bom, esse é o molde, então? Esse é o molde. Na verdade, a gente vai disponibilizar por uma questão de tamanho, tamanho do papel ofício, que fica mais fácil pra elas imprimirem do tamanho real. Tá. Então, é só botar pra imprimir, não precisa mexer nada no tamanho dele, tá? Se quiser, dá pra cortar com o molde desse tamanho mesmo. Se quiser reproduzir ele já maior, compra uma folha de papel ao maço, coloca esta parte aqui, olha, na lombadinha ali, na dobra, e aí, quando você cortar, você abre, você já tem o moldezinho inteiro, então. Perfeito. Então, simples, eu preferi colocar aqui, esse é o tecido que eu usei no forro, tá? É vieva? É vieva. Lindo, hein? Muito lindo. É dessa coleção, Corujinha Colorida. Ah, olha só que graça, então, essa coleção aqui, ó, maravilhosa, né? Muito lindo. Então, fazemos isso. Por que que eu coloquei esse aqui? Você viu que ele tem uma gradezinha, e a gente precisa respeitar essa grade, o desenho. Se você cortar de qualquer jeito, quando você visualizar, vai parecer que ele tá sempre torto. Quer ver? Vou inclinar um pouquinho aqui, ó, pra gente ver, tá vendo? Se eu cortar desse jeito, vai sempre aparecer que tá torto. Então, o que eu fiz? Eu já dobrei aqui embaixo, obedecendo o desenho, tá vendo? Então, quando eu posicionar aqui, arrumar a parte de cima, também obedecendo o desenho, ele vai ficar inteirinho, bem estético, bem legal, tá? Posso riscar em volta, ou eu posso alfinetar, então, é só vir aqui por um alfinetezinho assim, ó, e outro embaixo aqui. E eu posso usar o próprio molde pra cortar em volta. Posso cortar com a tesoura, nas partes retas, a gente até pode contar com o auxílio da régua, olha, posicionar a régua e cortar, que fica mais exato. Aqui em cima e aqui embaixo é reto. O redondo mesmo é só nesse cantinho aqui, tá? Perfeito. Você viu que tem um biquinho aqui, né? Esse biquinho é uma pencezinha que a gente vai fechar pra ela ficar bojuda, tá? Então, depois que a gente cortou, eu já coloquei dobrado pra cortar as duas partes ao mesmo tempo. Por que que eu não corto uma e depois outra? Se eu der uma variadinha, elas já não se encaixam. Então, eu já prefiro colocar direito com direito ou avesso com avesso e cortar as duas ao mesmo tempo. As duas partes, tanto do forro quanto da parte externa, tá? Perfeito. Então, cortamos, eu corto, faço esse corte aqui no molde também, olha, tem um já cortadinho aqui, vou trazer pra cá, ó. Então, posso tirar esse aqui, né? Pode. Pra ficar mais fácil pra visualizar. Então, olha, eu cortei também essa partezinha aqui, que é o que a gente chama de pence. Certo. Aí, eu vou virar do avesso, Rogério, e vou fazer umas marcações. Então, olha, no nosso molde, ele tem umas marcações que eu fiz aqui em cima, um é maior de 3 centímetros, um em centímetro e meio e um e meio. Mas isso tá no molde, a hora que imprimir, vai sair desse jeitinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui no tecido, no forro do tecido, essas três, fazer as três marcações, olha, tá? Vou virar o molde, o meu eu já tomei o cuidado de fazer a marcação também do lado do avesso. Então, como é que a gente vai fazer? Se você colocar ele contra a luz numa janela, você visualiza. Então, fica fácil pra você fazer a marcação do outro lado também, tá? Se já fizer o molde aberto, nem precisa disso, porque aí dos dois lados ele já vai tá marcado, tá bom? Aí, você viu que uma das marcações, eu puxei aqui embaixo, olha, tá vendo, ó? Fiz ela ficar com uns 3 centímetros. Essas outras duas, nem precisa. Mas uma delas, a gente vai colocar, olha, eu vou colocar a régua aqui, ó, aqui. Bem retinho, ó, fazer, ficar retinho aqui, acompanhando a bordinha aqui em cima. E vou riscar por 3 centímetros, tá? Essa canetinha aqui apaga depois, que desaparece. Risquei, então, com 3 centímetros. Olha que prático isso, tá vendo? Nossa, que suporte ótimo, né? Pra organizar aí as réguas. E pra elas não entortarem, porque se você guarda de qualquer jeito, então assim ficou organizado. Linhas, todo o materialzinho que você tá usando fica ali por perto, tá? Aí, Rogério, esta parte aqui, você viu que ela faz pregas em cima pra ela ficar mais bojuda. Sim. Essas partes são onde a gente vai costurar pra fazer a prega, olha. Então, eu vou dobrar, essa do meio é onde vai ficar a dobra, olha. Tá. Vou virar pra cá pra gente ver, ó. Tá? E aí, a gente vai levar a máquina e fazer uma costura aqui em cima. Tá. Exatamente em cima dessa linhazinha de 3 centímetros. Posso fazer um ida e volta no começo, ou amarrar a linha, ou então as máquinas têm um botãozinho que ele é um círculo com um pontinho dentro. Se você apertar, quando você der o play na máquina, ou quando você pisar no pedal, ela automaticamente vai fazer o arremate. Então, você pode se usar disso também. Qualquer coisa que você utilize pra fazer um acabamento e depois você poder manusear ela, não desmanchar a costura. Ótimo. Exatamente aqui em cima, o acabamento no começo e o acabamento no fim. Vou fazer isso nas quatro partes. Então, relembrando, eu tenho duas vezes a parte externa e duas vezes o avesso. Tá. Tá? Depois que a gente fez essa preguinha aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo, olha. Então, como é que eu vou fazer? Isso é uma pence, é um recurso que é utilizado em roupa também, tá? Então, eu tirei um pedaço e quando eu costuro, olha o que faz. Faz ficar bojudo, tá? E aí, muitas pessoas têm dificuldade, compense. Eu vou pôr um alfinete aqui, só pra ficar mais fácil. Olha meu alfineteiro, que lindo. Alfineteiro que eu ganhei da Renata. Ah, é? Renatinha Silva. Olha só que graça. Um beijinho pra ela, meu amor. Então, como é que a gente faz? Olha, eu alinhei, tá perfeitamente alinhado ali, aquele Vzinho que eu havia cortado. Então, eu vou fazer uma costura que precisa ser paralela. Eu acho até que eu vou riscar, que eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor, olha. Essa costura, ela tem que ser paralela do começo até o fim. Paralela ao corte, tá? Eu acho que riscando, eu consigo mostrar melhor. Então, você vê, olha. Quando eu começo, tá vendo que ela tá bem paralela? Acho que agora tá mostrando bem certinho, olha. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou levar a máquina e a lateral do pezinho vai percorrendo do começo até o fim. Então, olha, o Vzinho é menor, mas a costura, ela morre lá embaixo. Eu venho paralelo, eu não preciso nem fazer esse traço. Se eu seguir aqui a margem da lateral do pezinho, quando eu vou costurando, automaticamente eu vou até lá embaixo. E aí, ela fica bem suave, não termina muito abrupto, que é isso que as pessoas têm dificuldade, tá? A gente já tem um aqui, olha. Essa aqui já tá terminada, olha como... Que aí fica... Cheio de coisa ao mesmo tempo. Olha como é que ficou. Deixa eu mostrar aqui a partezinha da costura, não sei se dá pra ver, porque tá com a linha bem clara. Tá? Dá pra ver, olha que bacana. Tá vendo? Bem retinho. E aí, o que acontece é que ele fica, o bojo, olha, bem suave, uma terminação bem delicada. Não fica repuxando nada, tá? É verdade. E olha, esse tecido da Evieva é maravilhoso. Essa coleção, coruja colorida, é isso? É isso. Tem toda uma coleção? Tem. Tem essa coleção aqui, olha. Que já é um composê, né? Que já é um composê. Já cria todo um composê, ó. Vou até colocar próximo. Olha que maravilha. Isso que é bacana, né? Porque a Evieva tem essa preocupação de montar uma coleção já com composê. Assim você já compra a coleção completa, fica super fácil, né? Pois é. E são coleções maravilhosas, viu? De tecidos nacionais desenvolvidas pela Vera Jordão no estúdio de criação da Evieva no Rio de Janeiro e produzidas com exclusividade, viu? Além de fabricante de tecidos lindos e de excelente qualidade, a Evieva também importa tecidos dos Estados Unidos, tecidos estampados de nove fábricas americanas especializadas em patchwork e artesanato, tá? Então, olha, vocês viram aí algumas das coleções, essa de mosaico. Mosaico. Super moderna, né? Seu trabalho vai ficar bem diferente e maravilhoso. Você é lojista? Solicite um representante, então, pra você vender e ter aí na sua loja os tecidos e as coleções Evieva, sempre com muitas novidades e inovações, tá? O telefone da Evieva é o 21 27 14 76 23. Ou acesse evieva.com.br, vale a pena você ter aí na sua loja, no seu ateliê e pra você que faz patchwork também, vale muito a pena utilizar. Pode entrar em contato pra você saber onde encontra os tecidos e todas essas coleções fantásticas que a Tia Lili sempre nos apresenta aqui, viu? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente vai terminar e vai saber como nós vamos finalizar essa bolsa-sacola. Três minutos só, eu te espero. Hoje eu acordei, vivei a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Bom dia, meu bebê. Já de volta com Arte Brasil, sempre às três da tarde, você ligado no mundo da criatividade, o mundo do artesanato. Curta lá nossa página no Facebook, facebook.com.br, Arte Brasil, nosso programa fazendo maior sucesso lá. Então, estamos esperando todos vocês lá e assim você pode me ajudar a divulgar o programa, porque assim nossa audiência cresce cada vez mais. Fala então pra três pessoas apenas que ainda não conhecem o nosso programa. Olha, tem o programa de artesanato no Canal Rural de segunda a sexta, às três da tarde. O Canal Rural que pega na NET no 135, na SKY 159, na Claro TV no 112, nas Parabólicas de todo o Brasil. E ainda pode assistir no RuralBR.com.br, tá? Daqui a pouco o Tia Lili vai finalizar a aula. Antes, ó, deixa eu mostrar aqui os produtos da We Care About, o detalhe que faz o seu artesanato, viu? Porque são vários os produtos da We Care About, tem os botões. A gente tá falando de coruja hoje, né, Tia Lili? Olha só, que lindas as corujas aqui, olha, em botões da We Care About. Olha só que graça, tem essa aqui, tem essa outra aqui também. Estão maravilhosas essas corujinhas aqui, ó, fantástica, né? Tem também galinha, olha só, a galinha e o galo aqui. Estes são alguns dos botões da We Care About, que tem também os gabaritos. Olha a grande variedade aqui de gabaritos. E também tem os blocos de patchwork, olha, fantástico. Pra você que faz patchwork, pode criar e muito com esses blocos, tá? Então você, lojista, pode entrar em contato com a We Care About pra solicitar a representação e vender aí na sua loja, tá? Você solicita um representante, um representante vai aí até a sua loja e você já vai passar a ser um ponto de venda da We Care About. 1133570033 ou acesse botões.com.br pra você conhecer todos esses produtos que são fantásticos. Vamos continuando então aqui o nosso programa que hoje está muito florido, muito colorido, bonito, moderno com essas estampas e essa bolsa que nós estamos aprendendo hoje aqui, bolsa-sacola. Bolsa-sacola, bolsa da moda. Rogério, então, olha, depois que a gente fez toda essa construção, a gente vai fazer uma marcação aqui, olha, a 4 centímetros da borda, tá? E aí a gente vai colocar direito com direito e costurar em volta. A preguinha aqui também a gente vai abrir. Aquela marcaçãozinha que a gente fez no início, a marcação do meio, coloca de encontro a costura, passa a ferro pra ela ficar abertinha, tá? Direito com direito, começa aqui, faz um ida e volta, um arremate bem bonitinho em toda a volta e termina aqui, tá? Eu já tenho aqui um passo mais adiantado, então, olha, detalhe é que as duas aqui combinam exatamente, olha, e o acabamento que a gente deu aqui é como se fosse pra fazer pet work, um pra um lado, outro pro outro. Então, eles cabem certinho, dos dois lados elas ficam alinhadinhas, isso faz parte também do capricho, tá? Daí, lembra que eu pedi pra deixar 4 centímetros aqui? Eu já tenho aqui, olha, a parte interna colocada direito com direito com a parte externa, tá? Faço aqui ficar bem, coincide bem certinho, olha, os 4 centímetros que eu tinha aberto e eu vou fazer uma costura nesse Vzinho aberto aqui, olha. Tá. Então, puxa a canetinha aqui, acho que é melhor aqui, não, acho que com a caneta mesmo vai ficar mais visível. Se eu vier aqui, olha, eu venho também paralelo, do mesmo jeito que a gente fez lá embaixo pra fazer a pence, paro aqui, quando eu encontrei com a costura aqui, eu paro, viro, posso fazer um pontinho e voltar lá do outro lado. Então, eu fechei assim, tá? Aí, a gente precisa fazer um piquezinho aqui pra poder desvirar pro outro lado. Faz um piquezinho, porque senão o que acontece a gente vai ver. É que ela fica meio ensacada, então eu tenho que fazer uma aberturinha aqui pra poder virar. Fiz a mesma coisa dos dois lados. Por essa abertura, a gente vai trazer e vai virar, então, ela pra fora. Um separadinho do outro, desvirei, empurro ele lá pra dentro, de novo, só que agora já invertendo e ficando o acabamento ali do lado. Não dá pra... essa parte não dá pra gente ver muito bem, porque é só revirar, né? Mas do jeito que ele tava, tava direito com direito, agora eu tô virando e deixando avesso com avesso. Eu só vou dar uma batidinha assim, Rogério, pra ficar mais fácil. Desculpem os meninos aí, Deus, ficar chacoalhando muito, mas não tem outro jeito nessa hora. Então, olha, aqui, quando a gente não faz o pique, ele fica desse jeito. Quando você faz o pique, olha, fica assim, ó. Como é que fica se a gente não faz? Fica assim, meio franzidinho, ensacado, tá? Quando você faz o pique, você vai dar uma puxadinha assim, olha. E ele vai pro lugar e fica o V bem certinho, fica bem fechadinho. Quer ver? Peraí que a gente vai mostrar. Vamos. Puxou, olha, tá? Abra a costura aqui, ó, tá? Faça ela ficar bem certinha. O ferro é sempre nosso amigo, vai e leva na tábua de passar, passa bem certinho, arruma aqui, olha, pra ficar a costura bem certinha. E puxa, eu acho que é o outro lado meu que tá com pique. Puxa assim, olha, e automaticamente ele vai ficar bem certinho aqui. Depois a gente mostra na peça pronta, tá? Tá. Vou fazer isso, a mesma coisa dos dois lados. Então, eu já tenho um acabamento bacana aqui, que ninguém vai ficar sabendo por onde a gente começou, por onde a gente terminou. Verdade. Essa preguinha também a gente vai alinhar, ó. Vou colocar um alfinete aqui só pra facilitar o próximo passo, mas já deixa a preguinha alinhada também, tá? Como a gente fez tudo certinho desde o início, automaticamente ela vai ficando certa. Tá. Aquela barrinha que a gente fez ali em cima, aqui no meu molde, ela tem 14 de largura aqui por 28 de comprimento. Certo. Se você for aumentar o molde, ou se você imprime, às vezes, de uma máquina pra outra, dá uma divergência, vem aqui e mede, olha. Se me der 27 centímetros, eu vou pôr 28. Tá. Se me der 28 centímetros, eu vou pôr 29 e assim por diante. Certo. Então, meço aqui e essa medida acrescenta um centímetro ou um e meio da margem de costura que você for usar. Uhum. Feito isso, olha, dobrei uma costurinha de cada lado. Quando a gente desvira, eu já tenho aquela partezinha lá pronta. É uma aba, né? A gente acho que pode chamar assim, uma abinha. Tá. Tá? Essa aba vai ficar perfeitamente alinhada com essa parte de cima aqui, ó. Tá? Arruma bem certinho, põe o alfinete e costura. Tá. Tá? Costurou, passa uma costurinha direitinho, bem retinha, vai alinhando conforme costura tudo direitinho. O restante aqui é a mão. Vou puxar aqui, olha, só pra ficar. Só pra ajudar. Olha. Essa ficou a parte externa. Quando você costura aqui, você vira, a costura deixa ela bonitinha desse lado. Aí, eu... Quer ver? Olha lá, ó. Não tá costurado o nosso aqui, mas já tá bem certinho. Já dá pra entender, né? Quando você vira do outro lado aqui, deixa eu arrumar aqui pra poder mostrar, é a mão com pontinho invisível. Então, fecha as laterais e fecha aqui também com pontinho invisível, tá? Aí, só ficou faltando, então, a nossa alça. Antes de você comentar da alça, deixa eu aproveitar que seu contato tá ali no vídeo, né? Pra falar da pano xadrez, não é isso? Isso. É isso mesmo. O Manuel fala que eu não posso esquecer de falar do pano xadrez e nem que ele tá dando um brinde legal, que é esse projetinho aqui, ó. Fez a compra, vai ganhar um brinde? Vai ganhar, não importa o valor. Um projeto aqui, este projeto? Isso. Então, aproveite pra entrar em contato com a Zerbinat, aí no telefone que apareceu e também no site, né? Da pano xadrez. Tem os cursos e vale a pena também fazer uma visita. Isso, vale. Qual que é o endereço? Aqui na Zona Norte, né? É Santana. Lindo. Centro de Salvador, 303. Vale a pena, hein? Vale a pena visitar lá. Lindo mesmo. Já estive lá, adorei. Vamos fazer as tiras então agora. Vamos fazer a alça. É uma faixinha de 7 centímetros, porque eu tenho um cadarço aqui que vai ficar interno de 2,5, tá? Então, se for mais largo, precisa ajustar. De 7 por 60. Fechei, olha, como um tubo, vou abrir dessa forma, vou virar aqui, olha, e vou pregar, fechar as duas extremidades aqui, olha, com uma costura. Fecho aqui e fecho aqui. Nesse lado, tá? Não no lado que tá a costura. Abra um pedacinho dessa costura, desvira as duas partes. Primeiro essa, depois essa. E já tá a alcinha pronta, do jeito que você viu ali. Deixa eu ver aqui na pronta, olha, como que você faz, só pra... Colocou um botão, né? Isso. Olha lá. Que poderia ser o botão de corujinha. Esse é um botão de casca de coco. Nossa, que bonito. É natural? É natural. Olha, que interessante, lindo, hein? Mas poderia ser o de corujinha também, que você mostrou agora há pouco. E aí já fica pronta essa bolsa, essa cola. Pode pôr bolso dentro, bolso fora. Eu só fiquei reparando aí na sua base, nesse suporte aqui de réguas, tudo da MacLen, que a MacLen traz a Westpress, né? Os produtos são a Westpress, que a MacLen importadora traz para nós, viu? E você, então, que ainda não conhece a MacLen, a MacLen é uma importadora que atua há mais de 25 anos no mercado, sempre inovando com seus produtos e buscando muitas novidades com qualidade e preço, proporcionando, assim, excelentes oportunidades de venda a seus revendedores, tá? Então, ó, solicite um revendedor mais próximo de você através do telefone 11-337-60030 ou você que quer revender os produtos Westpress, entre em contato direto com o setor de vendas no mesmo telefone, 11-337-60030 ou acesse o site maclen.com.br. Vale a pena você, logista, hein? Excelentes oportunidades. Tem todos esses acessórios aqui, as ferramentas básicas para a Fertwork, o ferrinho também, que é versátil e o Brasil inteiro adora. É isso. Zerbinati, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Já acabamos assim o nosso programa, obrigado pela sua companhia e pela sua grande audiência. Fiquem com Deus, tenha um dia sensacional. Beijo grande, tchau Brasil! Eu não vou negar Não vou medir esforço, faço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar que eu me apaixonei Te amo agora e pra sempre te amarei Não vou medir esforço pro Chegador Não dá mais pra não Aqui dá mais pra depois Não vai para sempre E pra sempre te arrobeda Obrigado, gente